É completamente diferente. Felizes os que habitam em vossa casa. Quanta alegria há na casa do Senhor. Ai, Laércio, não é bem assim. Eu acho até a igreja um pouco deprimente, silenciosa demais, quieta demais. A gente chega lá e está vazio. Parece que não tem ninguém. Parece. Comece a rezar. Uma dica, quando for a um lugar santo, reze, comece a rezar. Pela experiência das peregrinações, eu digo isso. Existem lugares no mundo, vários lugares com milagres, vários lugares, vários lugares que a gente vai em peregrinação com o povo de Deus. Mas nós podemos chegar num lugar santo e olhar como turista. Nós podemos chegar num lugar de milagres e escutar uma explicação. Nós podemos chegar num lugar de um milagre, escutar uma explicação, tirar uma foto e ir embora. Ou podemos rezar. É completamente diferente. Quando rezamos, o céu se abre. Nosso coração se abre. O mistério se dá. Até então, estamos como uma visita qualquer. Desculpe falar assim. Como se estivéssemos num lugar qualquer. Depende da nossa acolhida. Se eu vou àquele lugar, eu o considero como um lugar qualquer. Mas se eu vou àquele lugar, eu o considero como um lugar de milagre, de graça, de manifestação, de presença de Deus. Quero ver o dono da casa. Se eu vou buscá-lo, eu serei acolhido por ele. Felizes os que habitam em sua casa. Eles vêm, eles sentem, eles experimentam o que ninguém mais experimenta. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.